Boa noite, começa agora o programa Curtindo São Paulo aqui na Flix TV. Bom, no programa de hoje você vai aprender como fazer um delicioso bolo de laranja. E quem vai ensinar essa deliciosa receita pra você é a chefe Anitta Brito. Oi Anitta, tudo bem? Oi, tudo bem? E você, Silvana? É um prazer recebê-la aqui no programa via Skype, viu? É uma honra. Você é muito famosa pelos seus deliciosos doces, né? E hoje você vai ensinar essa receita pra gente, né? Isso, aham. Fique à vontade. Tá, pode começar já. Quer falar alguma coisa? Pode, pode começar. Se você quiser já começar, pode ficar à vontade. Então, vamos começar já, tá? Tá bom. Então eu vou usar uma laranja, ela é com casca, que é só as sementes, eu venho, então, que é o branco e o branco. Vou pôr o liquidificador. Eu vou pôr uma xícara de óleo. Quatro ovos. E duas xícaras de açúcar. Daí eu vou bater. Custando aqui muito, muito, muito. E aí A gente vai colocar aqui uma pílula, põe uma tegelada, um nó e vou acrescentar duas Anitta, você peneirou a farinha, Anitta? Não precisa. Pode peneirar assim, eu coloco duas farinhas de farinha de trigo e uma colher de farinha de trigo. Perfeito. Aí eu vou mexer bem, até ficar bem misturado, ele fica um pouquinho mesmo com as cascas de laranja, tá? Ai, que delícia. E você tirou a polpa da laranja, né? São só as cascas da laranja mesmo. Isso, ela fica um pouquinho da casca e fica uma marguinha gostosa depois. Que tipo de laranja você usou? Lima, pera? Essa aqui é laranja pera, pode ser baiana também. Daí a forma de buraco, eu vou untar com margarina, com farinha de trigo. Depois ele fica assim. Olha que lindo! Tá bem a casquinha? Sim. Tá bem bonito. E deixa pré-aquecido, né, Anitta? Esse depende da marca do forno também, tá? Tá. É bom pré-aquecer antes de colocar o bolo, né? Pra o bolo não murchar. Tem que poder, pode uns 10 minutos, né, pro seu forno. Tá. Tá? Daí eu coloco ele no forno. Legal. O que é que eu mostro agora, né? Eu gostaria. Pode cortar pra você? Pode ser. Você já fez um outro pra adiantar o nosso passo a passo aqui, pra agilizar o processo, né? Tá bom. Isso. Eu deixei um pronto, tá quentinho. Olha, que delícia. É, pena que você não pode comer, né? Opa, pena. Uma pena. Olha. Que lindo. E ó. São cascas de laranja que você colocou em cima, né? Aí fica melhor. E você coloca a calda, são duas xícaras de laranja, o suco de laranja, eu coloco uma colher de maisena, de alívio de milho, e deixa eu perder um pouquinho, ele vai engrossar a calda, aí eu passo os purinhos no bolo e jogo por cima. E você coloca água também ou não, nessa calda? Não, não. Não vai? É só a laranja, o açúcar? Então, isso na o que, na calda? Na calda. Na calda não, é só a maisena e a laranja. Maisena e a laranja, mais nada. Só, daí ele, a hora que vai, né, pro forno, pro fogo, desculpa. Ele ferve, ele fica... Mais ou menos no fogo, a calda uns 10 minutinhos, até ela ter um brilho, assim. É, tem que ver isso, ele fica um brilho. Ai, que delícia. E você coloca em cima do bolo e decora com laranja. Isso, eu cortei, né, tá aqui a laranja, coloquei metade. Esse bolo pode ser vendido a quanto, assim, Anitta? Olha. O quilo, né? O lugar mais caro daqui, 25 reais. Você tá em Tatuí, né, você tava fã pra mim? Isso, Tatuí, isso. E aí depende da região, pra você saber mais ou menos... Isso, depende do local, é. Do local. Você faz o cálculo dos ingredientes da receita, né? Isso. E quanto faz um cálculo em cima, assim, quanto de lucro, assim, que a pessoa pode calcular? Então, tem por cento, daí tem que incluir tudo, né? Duos, gás... As despesas, assim, gerais. Isso, isso. Mas a gente tem que calcular tudo. Ai, adorei, assim, aprender a receita, foi tão legal. Anitta, a gente tem algumas imagens também dos seus lindos trabalhos, que você faz doces finos, né? Bolos temáticos e, enfim, muitas coisas. Conta um pouquinho do seu trabalho, né? Da sua empresa, que você tem um ateliê aí em São Paulo. Eu faz, faz uns cinco anos do meu trabalho, né? Foi por paixão mesmo. Sim. E, primeiro, eu fiz magistério, depois fiz educação física, trabalhei em escola, na secretaria, escola, fiquei 24 anos. Olha! É, agora eu pedi afastamento trabalhando só em confeitaria, né? Daí fiz faculdade, terminei o ano passado, me e tu, foram dois anos de faculdade. De gastronomia, né? No Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. Lá você se formou em gastronomia. Isso. E aí, como que você focou a sua carreira na parte de confeitaria? Você fez outros cursos também? Especialização? Fiz, fiz vários cursos em Sorocaba, em São Paulo, né? Uhum. Várias confeiteiras famosas. E aí, você se apaixonou pela confeitaria? É, eu sempre gostei. Uhum. Qual foi o bolo mais difícil que você já fez? Você falou, nossa, esse deu muitos dias de trabalho, sei lá, execução... Então, a modelagem, ela é demorada. Uhum. Com pasta americana. Com a sequência, detalhes. A gente fica até de madrugada. Nossa. Trabalhando umas vezes. Entendi. E tem um específico, assim, que você lembra de pasta americana que você fez? Vários andares? Alguma coisa assim? Eu fiz um decasamento. Eu fiz dois andares. Eu fiz os noivos. Uhum. É, eu não passei pra você, né? É isso. Não. A gente tem algumas fotos, alguns dos seus doces. Vamos dar uma olhadinha? Aí, se você puder comentar pra gente. Um. Esse lindo cupcake que você fez, ele era de chocolate, né? O bolinho. Isso. E a decoração dele, não sei se você tá vendo aí. Não, não. Não vou ver. Não. Tem uma florzinha também. Eu acho que deve ter sido pasta americana. Pasta americana, é isso. É. Uhum. O recheio você coloca do que, esse cupcake de chocolate? Esse é o peito de brigadeiro. Tá. E o cupcake do merengue suíço. Ai, que delícia. Merengue suíço. E você que fez esse merengue também? Isso. Uhum. Ou você comprou pronto? Porque tem algumas marcas. Eu faço o merengue também. Você faz o merengue do zero? Isso. Olha que legal. E ficou lindo, né? E deve estar delicioso também. É. A gente precisa combinar pra você comer. Oh, com certeza. Conta pra mim, e esses copinhos de chocolate que você faz com várias florzinhas em cima, aquela decoração, também é pasta americana ou é açúcar? Não, é pasta americana também. Tudo pasta americana? É, é o copinho que a gente faz com a forma, né, de acetato. Uhum. Você pode rechear com o que você quiser, com brigadeiro, com mousse. Ah, o recheio, o cliente que escolhe. Isso, pode escolher. Ai, que legal. É, daí a gente decora também. Uhum. É, o pão americano tem vários termos pra você fazer. Ficou muito lindo. Vamos ver outra foto. Tem um bolo aqui muito legal que você mostrou pra gente, que é uma decoração do fundo do mar. Ah, sim. Com pasta americana, tem uma raia. Você que... Quanto tempo você demorou pra executar? Quantos dias? Pra fazer todos esses detalhes do bolo? Às vezes minha filha ajuda também. Olha que legal. É. Aham. Ela vai uns dois dias. Dois dias? A gente... É. Aham. Pra decorar. E esse... Você lembra o que era o recheio desse bolo? Esse bolo, acho que ele é brigadeiro. É, a maioria, né? Das crianças, elas gostam do brigadeiro. E a massa, você faz massa branca ou massa de chocolate? É, pode ser de chocolate, né? Ou com deló também. Normal. Entendi. Agora tem o naked cake, aquele bolo pelado que o pessoal chama, né? Que ele é sem cobertura, sem... É mais trabalhoso, você acha? Porque ele tem que sair perfeito, né? Quando sai da forma, né? Que você fez aqui. Eu achei lindo esse. Não, não. Eu acho fácil de fazer. É mais fácil. Qual que é a dica que você dá pra quem tá começando agora e quer fazer um naked cake? Uma dica? É, tem que ser perfeito o bolo, né? Uhum. Tem que cortar, senão ele esparela. Tem que ter muito cuidado, pra ele ficar perfeito. Você unta a forma com manteiga margarina ou você usa papel manteiga pra desenformar certinho. Então, quando eu faço o pão de nó, eu uso só o fundo da forma. Eu passo a margarina e passo a farinha de frigo. Em volta, não. Porque quando ele crescer, ele não vai em volta, ele não desgruda. Ah, é? E quando ele baixar, é. Porque tem confeiteiros que falam, não, eu faço o bolo, coloco o papel manteiga e na hora de tirar é mais fácil e não quebra o bolo. É verdade isso também ou não? Pode ser também. Tem gente que coloca, assim, o papel manteiga embaixo, né? Mas eu não consumo, não. Ali você colocou açúcar impalpável pra dar um efeito com morango ali pra... Isso, foi, é. Aham, pra dar um detalhe. Um detalhe a mais. E o recheio você fez do quê? De doce de leite? Foi feito com creme de confeiteiro. Creme de confeiteiro. Isso. Que legal. Vamos ver a próxima imagem. Ali é um... Eu acho que é um brigadeirão, parece. Com alguns pedaços de chocolate, assim, com um coraçãozinho. Essa decoração do chocolate você também fez ou... Ou você coloca de um dia pro outro? Como que é feita? Decoração. É, decoraçõezinhos, assim, com chocolate. É bolo? Era um bolo de brigadeiro. É bolo mesmo? Era um bolo de brigadeiro. Nossa, pra mim tô lembrando, né? São muitos, né? Vamos ver outro, não tem problema. Desculpa. O pirulito de chocolate com piratinha também tá muito em alta, né? Em festa de meninos agora, né? Quais outros temas que vocês usam? O primeiro é o temático que eu fiz. E foi tudo de pirata. Eu fiz o bolo também. Foi feito muitos doces. Muitos doces. Pra meninos, quais outros temas que vocês estão fazendo agora? Que eles pedem? É, agora tá frozen, né? Tá muito na moda. Isso. Que tá mais é a frozen. Entendi. Vamos ver ali. Tem mais imagens? Ah, eu achei lindo esse bolo. Ele também é com pasta americana, né? Que você fez de três bichinhos. Tem o elefante, uma girafa e um leãozinho, né? Sim, esse foi com chá de bebê que eu fiz. Ah, foi com chá de bebê? Sim. E você fez também cupcakes, outros doces? Foi. Foi feito também. E quais recheios? Qual recheio que você usou nesse bolo? Sempre feito de chocolate com brigadeiro também. Entendi. E a modelagem dele demorou quantos dias pra fazer os bichinhos? Parece que foi uns quatro dias. Nossa. Pra fazer tudo certinho. É muito detalhe pra gente fazer, né? Tem que ser bem, com calma. Entendi. E você fixa como os bichinhos no bolo? É com palito mesmo. Pode ser quando ele é... Senão ele cai. Dependendo, né? A gente pode ser também com CMC, que é uma colinha que a gente usa também. Ou água. É verdade. E tem alguns confeiteiros que eles fazem assim e colocam macarrão, assim, cru. E fixam em vez de colocar o palito. Você recomenda essa técnica ou não? Não. Eles falam muito no macarrão, né? Número cinco, né? Todas as crianças, isso. Mas a gente avisa antes, né? E não tem perigo, né? Dado. Eu nunca tive problema, não. Agora que tá na época de festa junina, você acha, assim, que... Quais são os doces que estão mais em alta? Cara, o bolo de churros, né? Que tá muito em alta agora. Maçã do amor ainda também? O pessoal pede bastante? Tem uma rola que também, né? Que tá fazendo muito. Agora tem brigadeiro de maçã do amor. Brigadeiro? Existe isso? Olha que legal. Você faz a maçã do amor, como que você faria essa receita? A receita? É. É feita com essência, né? De maçã mesmo. Entendi. E dessa... Daí põe o formato, né? De maçã, põe folhinha em volta. Fica muito bonito. Passa na calda de açúcar vermelha. Uhum. Fica muito bonito. Quem quiser conhecer um pouco mais o seu trabalho, Anitta, como é que faz? Pode conhecer pelo Facebook, né? Uhum. E tem o Facebook. Pelo Instagram também? Tem mais em... Os dois são os mais, né? Os mais acessados, né? Isso. E pedidos e encomendas também pode ir nesse telefone. 15 99 60 3 16 11. Isso. Anitta, é muito legal te conhecer. Obrigada por ter ensinado essa deliciosa receita. Foi muito proveitoso. Foi muito legal, né? E você, essa receita, você aprendeu com quem? Com a sua mãe? Com a família? Com o que é? Não, eu... Minha mãe fazia, né? O bolo aniversário da gente, né? A criança. E eu também, eu gosto muito com ela. Olha que legal. Então, é de geração pra geração. É isso. Obrigada por ter contado uma receita exclusiva, assim, de família, né? Um passo a passo que foi muito legal, né? É. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Você quer que eu corte o bolo? Oi? Você quer que eu corte? Ah, eu gostaria. Corta pra gente, pra gente ver como que ficou. Tá, tá. Vou dar pra você ver. Quando eu for pra São Paulo, eu levo pra você, tá? Ah, não precisa se... Obrigada. Não precisa se incomodar, não, Anitta. Você é muito gentil. E também pelo e-mail, né? Quem quiser entrar em contato, pode entrar com a chefe. Anitta Oliveira.brito.com Arroba gmail.com Lá? Você pode tirar dúvidas, fazer encomendas. Pode, se quiser, mandar também, né? Porque se tem alguma dúvida, né? No Instagram também tem várias imagens também bem legais, né? Ah, tem. Aí, você dá meu bolo. Olha que legal. Pode dar o recado que você quiser, Anitta. Olha, ele é bem fofinho. Sim. É muito gostoso de cebola. Esse bolo, no primeiro encontro que eu fiz em São Paulo... Sim. Foi em 2012, eu acho. Eu levei esse bolo. Nossa, fez muito sucesso. Até por isso que eu quis, né? Fazer ele, que a turma gosta muito. E deve ser muito saboroso, né, Anitta? Deve ser muito gostoso, sim. Aham. E a pessoa também... Esse bolo, ele pode colocar um recheio, alguma coisa com laranja, enfim? Criar um recheio com laranja ou não? Pode sim. Tipo um brigadeiro com laranja, alguma coisa assim? Pode ser. Pode sim. Se a pessoa quiser um recheio, enfim... É um brigadeiro de laranja também, é um bel, bem, bem. Nossa, deve ficar incrível, né? E você, antigamente, também ministrava aulas, né? Um tempo atrás, você estava ministrando aulas aqui em São Paulo. Tem uma agenda para 2017? Então, tem muitas novidades, sim. Estou vendo aí, tem novidades, sim. Tem muitas novidades. Tá ótimo. Obrigada, viu, Anitta? Eu adorei a sua presença aqui. E fiquei muito feliz de você ter ensinado essa receita de família para os nossos internautas, viu? Muito obrigada aí pela sua presença. Obrigada a você, viu, de ter me convidado. Fiquei muito feliz, tá? Ai, muito obrigada, Anitta. Um beijo para você, viu? Para a família. Para vocês também, tá? Um abraço. Bom, a gente vai para o Rápido Comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Tudo bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?